Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Essa oração que nos ajuda, essa oração que nos fortalece. Quero mandar o meu boa noite para você que ora sempre comigo e o meu boa noite especial para todos que estão inscritos aqui no nosso canal. Se você não é um inscrito, então por favor clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A sua inscrição é muito importante para nós, porque nós queremos ajudar você através das orações. E quando você se inscreve, então você está mostrando que deseja receber orações, que acredita e que precisa. Não custa nada, você não tem gasto nenhum, é só você clicar no botão aqui e inscrever-se. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. Nós temos aqui um versículo da palavra de Deus, depois deste versículo nós iremos então orar em seu favor. A nossa oração da noite especial será para que a bênção de Deus chegue. Chegue até você nessa noite. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Meu Deus, meu Deus, meu Pai e meu Salvador, louvado, exaltado e bendito, seja o teu santo nome. É no nome de Jesus, o único nome que salva, que liberta, o único nome que tem poder, que nós entramos na tua presença. Que nós, meu Deus, buscamos a tua força e o teu poder. E nessa noite eu oro por essa pessoa, meu Deus, que talvez não esteja muito bem. Está cansada, está triste, preocupada e desanimada. Essa pessoa, meu Deus, que tem passado por lutas na sua vida, tem passado por lutas no seu casamento, tem passado por lutas na sua família. Eu peço, meu Deus, estende a tua mão, estende a tua mão que tem poder e ajuda essa pessoa, meu Deus. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a vencer esse problema, a vencer essa situação, a vencer, meu Deus, essa luta tão grande que ela está vivendo. O Senhor disse que no mundo a gente teria aflições, mas o Senhor também disse que não era para a gente desanimar, porque o Senhor estaria do nosso lado para vencer essas aflições. Então, meu Deus, eu não sei qual é a aflição que essa pessoa está passando. Se é uma aflição na família, se é uma aflição na saúde, se é uma aflição na vida financeira, eu não sei o que está se passando com ela. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor tem o poder de ajudar, o Senhor tem o poder, meu Pai, de transformar essa pessoa, de mudar a vida dela, meu Deus. Então, venha em nome de Jesus, venha ajudar essa pessoa. Venha ajudar essa pessoa, meu Deus, que nada acontece na vida dela, todos os dias são iguais, todas as semanas são iguais. O mês começa, o mês termina e a vida dela está sempre ruim, ela está sempre mal, ela está sempre com problemas. Ajuda, meu Deus, essa pessoa. Ajuda ela, meu Pai, a vencer, seja o que for. Ajuda ela a superar essa situação, em nome de Jesus. Aqui estão os pedidos de oração que o teu povo deixa agora aqui no chat, aqui nos comentários do canal. Visita cada um, Senhor. Visita cada pessoa nessa noite. E abençoa, dando a vitória, fazendo o milagre acontecer, meu Pai. Eu oro também por todos os sustentadores da obra de Deus. Aqui está o livro com o nome deles. Abençoa os sustentadores e cuida deles, em nome de Jesus. Deus, meu Senhor, que nessa noite também, o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos sem medidas sobre a vida de todos os dizimistas da tua casa. Deus, meu Senhor, que essa pessoa, que vai dormir, que ela durma muito bem e que ela acorde abençoada amanhã. E essa que trabalha, guarda ela, proteja essa pessoa. Dê forças para todos. Essa é a nossa oração da noite especial, que fazemos e agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Acabamos de orar e a melhor coisa que existe. Aqui diante de mim, eu estou com o livro dos sustentadores da obra de Deus. Aqui tem milhares de nomes aqui nesse livro. E se você deseja ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus, é muito fácil. A primeira coisa, você escreve aqui nos comentários do canal o seu nome e a frase Eu quero ser um sustentador ou sustentadora da obra de Deus. E eu vou colocar o seu nome aqui no livro, aonde eu oro todos os dias. E a segunda coisa que você começa a fazer a partir de hoje é compartilhar as orações do canal todos os dias. É isso o que um sustentador da obra de Deus faz. Ele compartilha as orações aqui do canal. Então você acaba de ouvir a oração, aí você manda para todos os contatos que você tem no WhatsApp, para os grupos. Você coloca lá no status do WhatsApp, você compartilha lá na página do Facebook, no Instagram, no Telegram, no Twitter, em qualquer mídia social. Assim você estará fazendo a obra de Deus. Você estará sendo um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Então se você sente esse desejo, essa vontade, já escreve o seu nome para me colocar aqui no livro dos sustentadores e começa já a compartilhar as orações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Não esqueça também de dar o seu like. Amanhã vou estar de volta, no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial.